Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo pessoal tem uma notícia meio triste aqui no nosso canal principal a gente recebeu uma flag de um vídeo de 2017 é um vídeo que não tem muitas visualizações mas eu aproveitei aqui para fazer esse vídeo é possível remover as flags tá vamos fazer o teste agora eu já fiz um teste de remover algumas flags em vídeos anteriores mas essa daqui tá mais complexa de remover aqui vamos ver se a remover essa flag aí velho então tá aqui ó o vídeo é esse daqui 10 músicas estão ficando velhas tá então pelo título você já devem perceber que utilizei trechos longos aqui de clipes musicais então por causa disso não sei porque não pegou antes tá mas agora dois anos depois aconteceu aqui ó foram foram pegos aqui ó é cinco trechos um dois três quatro cinco tá antes era fair use agora não sei porque que não é mais mas enfim vamos tentar remover o que que eu vou fazer para remover eu vou pegar aqui ó vou copiar o link vou entrar no YouTube vídeo editor do YouTube Studio Beta tá é um recurso bom aí que eu venho utilizando para remover várias flags de direitos autorais tá inclusive melhorar para poder enviar disputa não tem todas que eu consigo então geralmente quando eles colocaram aqui ó é vamos voltar aqui para vocês verem o tempo aí vocês removem o tempo aqui ó que tá aqui ó por exemplo o cara colocou aqui a empresa no caso ou sei lá o cara um estagiário lá da da UMG da Sony Music Entertainment lá deve ter colocado o tempo ali e pelo tempo vocês conseguem ver certinho enquanto eles vão voltar aqui vamos localizar o vídeo tá beleza localizei vídeo aqui no YouTube Studio Beta vou clicar aqui em editor aqui ó tá cliquei em editor tá cadê 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 o vídeo ó todos esses vídeos aqui aqui eles estão com direitos autorais ó aí tem umas em contestação em andamento aqui ó tá porque eu não deixo barato eu vou em cima e vou brigar pelo vídeo tem alguns que tem um milhão de visualizações dois milhões como vocês podem ver aqui tá aqui o vídeo aqui ó bloqueado no mundo inteiro é esse aqui se a gente clicar aqui a gente vai ver o tempo certinho onde foi localizado cada cada trecho de música 622 637 através disso aqui a gente consegue remover a parte aqui ó então deixo aqui tá aí que eu vou fazer é vou dar um play aqui ó então essa parte aqui do começo ele não implicou tá então vou direto aqui eu acho que eu vou aproveitar até para tirar essa introdução aqui que o vídeo aqui do portal não ficou muito legal então vou aproveitar para tirar ela vou clicar em cortar aqui ó tá vou dar um se liga aí olá meus espectadores então vou dar um pause aqui vou fazer vou clicar em separar tá aí eu vou aumentar aqui ó o zoom para ficar mais fácil de eu trabalhar nisso aqui tá aqui tem uma barrinha de rolagem também que eu posso fazer isso aqui ó cliquei aqui no cursor tá aí vou mover para a esquerda tá eu quero remover essa parte quando entrou que ela moveu entrou vamos voltar um pouquinho aí beleza agora eu clico aqui ó e tal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou tô clicando aqui com a seta para a direita para a direita tá clicando tô clicando beleza vou tirar também esses númerozinhos aqui que dos tops que tem música também por isso que eu vou até vou aproveitar para tirar já e movendo para a esquerda e para a direita show e aqui para vocês verem vamos lá chegou na parte que eu quero aqui ó o que eu vou fazer eu posso clicar nele aqui ó e quando dá sequência se você gostava do Justin mais comportadinho e mais adolescente parece que este lado do cantor se foi e para iniciar nossa lista vamos pegar um dos seus primeiros sucessos que é para muitos meninos e meninas já está antiga e você aí ainda curte beijo e deixar só um pedacinho e beleza aqui já dá para tirar o restante porque senão ele vai deixar só um trechinho mesmo aqui ó beleza começou ali ó esse trecho aqui que vocês estão vendo aqui ó esse que tá com uma sombrinha mais escura e esse é o que vai ser removido beleza então aqui a gente tá que nem aqui ó por exemplo essa parte que vai ser removida tá essa parte escurinha aqui ó também engraçado que eu tô mostrando com o dedo ali como se estivesse fosse aparecer na câmera tá essa parte escurinha aqui ó tá com o mouse é mais fácil né é o que vai ser removido tá então que eu vou fazer eu quero remover todos os trechos aí quando eu remover tudo eu volto gravando tá para mostrar para vocês como é que ficou beleza então vou dar um pause aqui aqui o esquema é isso aqui ó vou ver com certo com a esquerda e para a direita vamos lá opa 9 beleza e dou uma barra de espaço agora para ele continuar reproduzindo se você ouviu muito esta sanfona eletrônica vai se recordar facilmente dela vou deixar um pedacinho aqui também da música para não a garotada até arrisco dizer que ela traz muitas lembranças boas para muitos de vocês que estão vendo esse vídeo beleza só comecinho só para pessoa recordar a música então vem aqui ó cursor parou aqui tá vendo cursor paradinho aqui eu venho separar ó aí ele cria um aí eu morro para direita tá então repara no lugar que tem um xizinho aqui ó todo esse é o que vai ser eliminado tá então eu quero mais coisa para ser eliminado então vamos lá beleza então vou dar um pause no vídeo e volto depois com mais detalhes pausei isso aí galera voltei e acabei de fazer os cortes aqui ó beleza agora vou clicar aqui em separar ó não minto vou clicar em visualizar tá vou clicar em visualizar e vou deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês verem como é que ficou toda essa sombrinha aqui ó é são as partes que vão ser removidas tá ou as partes dos direitos autorais tá olha só vai o vídeo vai praticamente perder uns 50% do conteúdo vai ficar um pouco sem sentido mas fazer o que o vídeo foi bloqueado então é melhor ter o vídeo no ar é faltando um pouco do que a gente pode ter um feedback também nos comentários para ver como é que vai ficar beleza cliquei em visualizar agora vou clicar em salvar cliquei em salvar beleza ele faz um aviso aqui lembrando que isso é totalmente irreversível pessoal é bom vocês salvarem a cópia no disco rígido de vocês se vocês se arrependerem tá não tem como voltar atrás beleza então vou clicar em salvar aqui o vídeo está sendo processado lá nos direitos autorais ele também vai mostrar que está sendo processado repare aqui ó se eu der um refresh aqui tá tô com 5 avisos aqui vamos ver se vai diminuir alguns ó processando o vídeo ou vamos ver se vai ficar alguns aqui ou se vai remover todos tomara que me remova todos tá então daqui a pouco a gente volta até processar o vídeo vai demorar aí mais ou menos uns 20 minutos tá eu vou ter que esperar até meia-noite 50 louco para dormir aqui e eu fazendo isso aqui beleza então dá um pause e já já a gente volta com o resultado beleza vamos lá pause aí pessoal voltei aqui pessoal e parece que deu certo nossa nossas alterações aqui ó não existem reivindicações de direitos autorais neste vídeo ele tava naquela página daí eu dei um refresh que deu um f5 ele apareceu essa mensagem aqui ó a gente pode até pesquisar aqui só que eu não lembro nem o nome do vídeo cara editor de vídeo tá aqui ah tá 10 músicas estão ficando velhas e você nem percebeu então deixa eu pesquisar aqui beleza eu pesquisei aqui ó e realmente aqui ele diz a edição em andamento ainda tá reduziu para três minutos do vídeo tá acho que era sete minutos reduziu para quatro e pouco tá mas agora o cifrãozinho aqui continua verdinho e todas as 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 flags de direitos autorais foram removidas olha só que maravilha essa ferramenta é show de bola em ajuda bastante nessa questão de direitos de direitos autorais ajudou pra caramba agora vamos deixar terminar a edição aqui ó é vocês podem até pesquisar aí a 10 músicas estão ficando velhas para ver como que tá o vídeo tá que eu não vou clicar aqui agora senão o vídeo vai ficar muito extenso esse tutorial aqui beleza mas deu certo então tá qualquer dúvida deixe um comentário aí no vídeo a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo e beijo do Nego